A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por seu ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente, as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. David Poichu, a fé não é emoção. É fundamental que você desenvolva a espiritualidade da quarta dimensão, a fim de alcançar uma vida, um trabalho e um ministério criativos, considerando que, na esfera da terceira dimensão, a dimensão física e material, somos limitados. Não obstante, se entrarmos na quarta dimensão, será possível experimentar algo poderoso, já que essa dimensão cria, governa e transforma a terceira dimensão. O pensamento, a fé, os sonhos e a palavra são o mais importante. Esses quatro elementos que tiveram origem no mundo da quarta dimensão de Deus e governam o mundo da terceira dimensão do homem. Formam o princípio universal, que realiza a vontade de Deus aqui na terra. E como se manifesta a vontade de Deus? Um trecho da oração do Pai Nosso nos dá a resposta a essa pergunta. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículos 10 Devemos prestar muita atenção nesta ordem, na terra como no céu. O que significa isso? Significa que a vontade do homem é realizada, primeiramente no céu e depois na terra. O céu vem em primeiro lugar. Resumindo, o princípio bíblico estabelece que as coisas se realizam na terra de acordo com o que pensamos, cremos, sonhamos e confessamos na quarta dimensão do reino de Deus. Deus não quer que seus santos parem no bom. Ele quer que prossigam mais além, buscando alcançar o melhor. Ele quer reverter a situação de nossa vida. Para isso, entretanto, primeiro devemos começar por conceber de Deus a fé. Se depois de resolver olhar a vida com a mentalidade de Deus, você se encontrar no ponto de partida, é tempo de aceitar o pensamento dele de maneira específica em cada área de sua vida. A fé deve estar relacionada também com a obediência, pois é disso que ela trata. A fé desenvolvida na quarta dimensão demonstra se nossos pensamentos estão centrados em Cristo, em Deus e na sua palavra. A fé é a fórmula que nos ajuda a reverter a situação da vida, a superar as limitações e fraquezas do mundo da terceira dimensão, e assim conseguir a felicidade. Enquanto eu meditava nos evangelhos, Deus me revelou uma verdade. Todos os milagres de Jesus foram realizados pela fé, a fórmula da quarta dimensão. Quando as pessoas se aproximam com as aflições da vida, Jesus não dizia, eu o curei, e sim, a sua fé o curou. O mais incrível é que esta frase aparece em inúmeras ocasiões nos evangelhos. Isso significa que, por alguma razão importante, ela foi pronunciada várias vezes por Jesus. Outro detalhe, detalhe surpreendente é que Jesus disse essas palavras em situações bem específicas, ao agir por meio do homem. Se não agia por meio do homem, por exemplo, quando expulsava demônios, Jesus agia por si mesmo. Isso se devia ao fato de o endemonilhado não ter a capacidade de fazer uso da quarta dimensão. Da mesma forma, quando acalmou a tempestade ou quando, com apenas cinco pães e dois peixes, deu de comer a mais de cinco mil pessoas, ele o fez por si mesmo. Nesses casos, Jesus não podia operar milagres por meio da fé humana. Não obstante, quando agia por intermédio da fé que encontrava no homem, nunca deixou de dizer, a sua fé o curou. O fundamental é que Jesus agia segundo a fé que via no homem. O mesmo acontece hoje. A fórmula que Deus nos dá para que possamos superar as limitações e fraquezas de nossa vida é a fé. E saiba que a fé não é emoção. Em Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 43, fala de como nossa fé é influenciada pelas emoções e pelos sentimentos da terceira dimensão. Nas ocasiões em que multidões seguiam Jesus por causa dos milagres, os milagres que ele fazia, ele se apartou do povo e, num barco, foi para o outro lado do mar. Não se sabe como, mas é certo que Jairo, um dirigente da sinagoga, encontrou Jesus e lhes pediu que fosse para sua casa para curar sua filha. Quando Jesus e Jairo se encontravam a poucos passos de sua casa, um de seus servos se aproximou em lágrimas e disse, Sua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Qual terá sido a reação de Jairo ao ouvir a notícia da morte de sua filha? Você acredita que Jairo tinha vontade de crer em Jesus? Sem sombra de dúvida. Depois de ouvir a notícia da morte de sua filha, o desespero e a frustração se apoderaram do coração daquele homem. Imagina o que? Ele tenha caído de joelhos por se sentir esgotado. A bem da verdade, segundo o nosso ponto de vista, essa não é uma reação muito natural. Trata-se de uma reação tridimensional. Fundamentada na emoção e no sentimento. Vista pela perspectiva da terceira dimensão, a morte de sua filha era para Jairo uma situação de desespero total. Foi nesse instante que Jesus aproximou-se de Jairo e sussurrou em seus ouvidos, Não tenha medo. Tão somente creia. Ela será curada. Lucas capítulo 8 e o versículo 50. Se Jairo tivesse agido como qualquer um de nós, certamente teria levantado a voz e exclamado, Senhor, como pensas que eu me sinto para crer no que dizes? Devias ter um pouco mais de respeito ao falar assim por causa da minha dor. Por acaso não ouviste que a minha filha morreu? Apesar de tudo, o Senhor disse, Não tenha medo. Tão somente creia. E o importante é que Jairo decidiu crer. Certamente, a tristeza e o desespero haviam se apoderado dele. No entanto, ele creu em Jesus e, por causa de sua fé, o mestre ressuscitou a sua filha. A fé não é uma emoção e sim uma escolha. Fé é crer na palavra de Deus, ainda que o coração esteja frustrado e desesperado. Na vida ou na morte, no êxito ou no fracasso, eu vou crer. Em certo sentido, a fé é como um bang jump. Assim que é amarrada, a pessoa não cai por se sentir desconfortável ou ansiosa. Tampouco cai por se sentir bem. Independentemente de seu estado emocional, você deve crer que a corda o sustenta e, portanto, está seguro. O salto de bang jump não tem sua segurança na emoção e sim na corda. A corda que une você, a fé, é a palavra de Deus. Há dois tipos de fé. O primeiro é a fé copiada. O segundo é a fé com obras. Na prática, muitos cristãos têm ficado com o molde, mas não com a fé genuína. Em outras palavras, a fé encontrada nessas pessoas é morta. As pessoas dizem, eu creio. Quando, porém, as circunstâncias são adversas e que se revela o tamanho da fé das pessoas, muitos têm uma fé mirrada. É quando a pessoa atravessa uma situação frustrante e se apega ao Senhor, atirando-se no vazio como num salto de bang jump, que se pode saber se sua fé é viva ou morta. Sou pastor há 50 anos e foram muitas as ocasiões difíceis que tive de enfrentar. Em cada uma delas, eu tratava de fazer tudo o que podia com as próprias forças. Recorria a todos os métodos ao meu alcance. No entanto, quando tudo havia fracassado e eu confessava ao Senhor, venho diante de Ti com minhas mãos levantadas. Na vida ou na morte, no êxito ou no fracasso, quero que o Senhor faça a sua vontade. O Senhor sempre vinha em meu socorro. Até que um dia eu murmurei contra o Senhor. Senhor, que passatempo mais estranho é esse que tens? Por que esperas que eu caia no vazio? Por acaso não é melhor que venhas me dar ajuda? Antes que tudo se ponha a perder? Tudo foi em vão. Apesar disso, hoje Deus não age segundo meus pensamentos. Até o último momento, o Senhor prova se eu realmente confio nele e quando me aprova no exame, manifesta seu poder e autoridade. Em outras palavras, Deus não quer que eu faça força com meu ombro. Definitivamente, na vida tridimensional em que vivemos, existe uma imexurável quantidade de limitações e fraquezas impossíveis de serem superadas com nossas próprias forças. No entanto, pela fórmula da quarta dimensão, Deus permite que superemos a terceira. Quando deixarmos de fazer força com o ombro e confessarmos que, por nós, não podemos, então sim, a fé dada por Deus operará e renovará a nossa vida. Saiba disso, a fé não é uma emoção. A fé se firma na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Tem sido muito importante estar com você nessa jornada de fé, de luz e de bênçãos de Deus. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabiras. Se não estiver, se inscreva. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê o seu like para fortalecer o vídeo e diga de onde você está nos acompanhando. Obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Todos os dias nós oramos por vocês. E você que ainda não é um ofertante, dizimista, colaborador, na descrição tem como você fazer isso, através da chave PIX e através do número da conta. Que Deus abençoe a todos ricamente. Sucesso na sua caminhada.